Música Salve, salve galera do Planeta Wild Agora a gente vai fazer uma pescaria aqui, muito show Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Deixe seu like, deixe seu comentário A gente vai pescar matrinchando nesse exato momento E nós vamos ver o que a gente consegue pescar nesse momento aqui E no decorrer da pescaria a gente vai ficar transmitindo para vocês Conta com seu like, conta com seu comentário E se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum questionamento Deixe sua pergunta e eu vou fazer questão de responder o mais breve possível Muito obrigado, fique conosco Esse aqui galera, foi eu que fiz, a gente vai pescar com ela hoje Tá, olha como eu fiz ela Depois eu explico para vocês como foi que eu fiz isso aqui, tá bom Galera Eu vou ter que colocar a minhoca Se dá para vocês verem aqui Vamos lá Vamos lá Então, vamos lá. Vão puxar a dor e isso vai ficar muito bonito. Mas não realmente não vai ficar sozinho. Ficou que isso vai ficar muito bodeada. Que isso vai ficar muito boobdo. É que isso vai ficar legal. E aí fica como puxar o suizinho. Algo puxar é que vai ficar de boa. Agora, a gente vai acessar o suizinho para ativar. A gente vai ficar com o suizinho só aqui agora. O suizinho vai ficar com o suizinho. O suizinho não vai ficar com o suizinho. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Encerramos aí Encerramos mais um conteúdo aí do Planeta Wild Maravilha aqui Por mesmo Caça sal aqui Caça sal Caça sal E aí Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Planeta Wild Oficial Deixe seu like Seu comentário Próxima semana tem mais vídeos Diretamente do MBS Meu cachorro tomando banho aqui Não é caça sal Gosto de tomar banho galera É amigão É o Sansão Nessa grande aventura Do Planeta Wild Fica aí Sansão Tá bom E aí Música